Bom, galerinha, eu tô aqui pra pedir o like de vocês, que a série só vai continuar se vocês explodirem o botão do like aí embaixo, então, mano, vamos arregaçar o botão de gostei que eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E, mano, eu sei que muito a gente ficou bravo por causa dos lendários do episódio passado, mas relaxa, relaxa, que, mano, mais coisas vai surgir com os lendários, eles não foram libertados totalmente. Então, mano, deixa o like aí no vídeo, porque é muito importante, muita gente esquece que a série só vai continuar se vocês deixarem muito like, demora, galera? Então, arrebenta o botão de gostei, tamo junto, fiquem com o vídeo e é nóis! Ai, eu tô tão feliz, eu consegui ganhar um ginásio sem precisar dos meus lendários, ai, eu tô tão feliz que eu tenho que contar pra Bonnie, ai, ela vai ficar tão feliz também, ai, meu Deus do céu, ai, cadê, 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 ai, cheguei, Bonnie, Bonnie, amor, amor, oi, 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 tudo bem? Tudo bem? Oi? Tudo bem? Tô bem, e você? Eu tô bem, por isso que você tá tão triste? Eu ainda tô chateada com você. Ah, só porque o meu tio te capturou, mas eu te salvei! Não foi por causa disso. Ah, foi por causa do ginásio, então, né, eu pago, eu pago o ginásio, eu prometo que eu pago. Não foi por causa do ginásio. Ai, que que foi? Você já consertou o ginásio? Consertei. Mas eu falei que eu ia te ajudar. Mas você não tava aqui, daí eu consertei. Tartum, por isso você tá chateado comigo? Porque você liga mais pros Pokémon do que pra gente. Pra gente você fala o nosso relacionamento? Sim. Isso não é verdade. Mas melhor a gente terminar. Não, não, por quê? Você só liga pros seus lendários agora. Não é verdade. Não, Bonnie, não liga só pros lendários, eu ligo mais pra você. Não é o que parece. Você quer que eu te prove, então, que eu gosto mais de você do que os meus lendários? Sim. Quer ouvir a melhor surpresa do mundo? O quê? Eu soltei os meus lendários. Uhum. Ah, só. Você não acredita, então? Não. É verdade, acredita em mim. Difícil. Nossa, você tá tão fatiado assim comigo. Sim. Mas eu soltei, é sério, sério. Ó, ó. Eu tô com três Pokémons apenas aqui comigo, ó. Que é o meu Dragonite. A minha Meganeon. E o meu Greninja, só tô com três Pokémons aqui comigo. Ah. Sabe por quê que eu tô com três Pokémons comigo só? Por quê? Porque eu acabei de ir num ginásio que só aceitava três Pokémons na batalha. E eu consegui ganhar uma Insígnia sem precisar dos meus lendários. Porque eu soltei eles. E você tem que acreditar em mim. Hum... Mas já que você quer terminar... Não, volta aqui. O quê? Eu acredito em você. Eu soltei ele, mas eu fiz uma condição com ele. Que condição? Eu falei com o Lugac. Tipo, a Latias, ela não era tão minha amiga, sabe? O Lugac era mais meu amigo. Sim. Falei pra ele que se um dia eu precisasse dele pra alguma batalha, tipo... Se o Mewtwo, ele viesse, pegasse você, pegasse meu pai, pegasse meu irmão ou meu irmão, se ele me ajudaria. Ele falou que era só eu chamar ele que ele me ajudaria. Não tem problema nisso, né? Não, achei melhor, porque... Assim, você não prejudica o mundo do Pokémon. E eu achei que eu tava mó fraco, sabia, Bonnie? Por causa, tipo... Eu só fiquei me preocupando com os lendários e tudo mais. Mas eu derrotei a Líder do Ginásio apenas com o meu Dragonite. Viu, eu falei pra você que você não era fraco. Mas... Ah, mas imagina... Eu tava ficando meio louco. Eu sei, eu falei pra você, você não me escutava. Ah, mas... Ah, mas... Pensa comigo, Bonnie, é muita coisa na minha cabeça. Imagina, você, tipo, mal, minha mãe mal, todo mundo em perigo. Como que eu vou ficar em paz? Ah, mas você tinha que se acalmar, né? Você fez muita besteira por causa disso. Ah, tá, você me desculpa. Desculpa. Mas, ó, eu tenho uma condição. Que condição? Ó, você vai ter que começar a virar uma... Uma... Um treinador boa, vai. Você vai ter que pegar pokémons novos pra se proteger também. Mas eu sou, eu sou mó fortuna. Você só tem o Dedene nesse pokémon aí, o... Como que é o nome dele? Tá. Quer ver ele? Olha lá, só tem ele e o Dedene. Que parece... Ah, que boninho. O quê? Ele é mó forte. Ai, meu Deus do céu. Olha, 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 eu fiz um bolo. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, depois eu vou comer ele. Então eu quero ver se você é forte, ó. A gente vai batalhar, então. Ah, mas esse não é justo. Por que não? Porque aí eu vou... Eu vou... Não, 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 não. Tá com medo, hein? Ó, se você... Não, não. Se você... Se você ganhar, eu faço massagem nos seus pés. Tá. E se eu perder, o que eu tenho que fazer? Nada, ué. Ai, meu Deus do céu. Tá, vai. Você tá com um pokémon aí? Sim. Ih, cadê o dedo dele? O dedo dele não tá aqui. Ai. Assim não é justo. Por que não? Porque eu só tenho um pokémon. Ai, tá bom. Vai. Vamos pegar pokémons novos, então, pra você. Vai. Então vamos. Mas eu tenho que curar o meu. Ai, vamos. A gente vai lá perto de casa. Lá tem um... Senta o pokémon, vai. Vamos. Ai, eu já ia voando. Hum, eu tenho que abrir. Não, você vai... Você vai andar comigo. Ai, tá bom. Vai. Nossa, nossa, nossa. Deixa eu te mostrar o negócio. Ai, o que? Que feio. Lá vem. Vem aqui, vem aqui. Eu quero te mostrar, mas... Mas você tem que prometer aqui. Que você não vai ficar de cara. Ai, é você de calcinha. Não. Ai, tá bom. Desculpa. Nossa. O que que é? Achou. Calma aí que eu vou pegar aqui. Ai, eu quero ver logo. Olha o que eu tenho. Uma outra bola? Uhum. E o que comprei? Você só comprou uma. Sim. Por que você só comprou uma? Porque é cara. Ai, tá. Vamos comprar mais lá, então. A gente tá precisando. Vai. Porque agora você vai virar uma treinadora pokémon decente. Vai, Bonho. Tá, tá bom, tá bom. Tá, vamos lá. Entendi já. Ai, vamos lá. Mas você sabe que eu sou muito forte, né? É, mais ou menos, né? Mais ou menos nada. Você não fala assim de mim. Ai, tá. Vamos lá. Vai. Eu sento o pokémon ali na frente já, Bonho. Então, vamos lá. Ai, pera. Ai. O que? O que? O que aconteceu? Ai, minha cabeça. Ai, ai. O que aconteceu? Ai, é o Lugia. Ele tá me chamando. Eu tenho que ir. Tô indo. Não, não, não. Não faz não. Por favor. Volta aqui. Eu tenho que ir. O Lugia tá me chamando. Ele é muito importante na minha vida. Eu não quero que você fique como você tava antes. Bonho. Eu tô brincando com você. Nossa, nossa, nossa. Não faz mais isso. Por que não? Era só uma brincadeiradinha. Eu não tenho. Eu não quero que você volte ficar daquele jeito louco que você tava. Nunca mais. Mas eu tô brincando. Nossa, calma. Não chora. Não faz mais isso. Tá bom. Desculpa. Tá. Te amo. Fofinha. É só porque você me ama que você chorou? Sim. Ai, eu não sei. Eu vou me jogar da ponte. Eu fiz merda. Não. Eu vou me jogar junto. Ai, tá bom, Bonho. Vamos logo. Vai. Vamos. Sabe o que eu quero fazer agora? O que é? O meu pai, ele me ensinou. Meu pai tem que falar pra ele também, né? Que eu soltei os lendários. Eu acho que ele vai ficar feliz, mas ele vai ficar bem bravo que eu capturei eles de novo. Ou eu acho que... Aham? Como é que você capturei eles de novo? Porque eu já tinha soltado eles uma vez, daí eu capturei eles de novo. Ai, o meu pai não sabe da segunda vez. Eu acho que é melhor ele não saber. Não sei. Isso é por contar pra ele, né? E o meu pai... Vai ter... E o meu pai me ensinou como... O que? Fala. E a sua mãe? A minha mãe, ela queria que eu ficasse com os lendários. Por quê? Pra proteger você, ela, meu irmão e o meu pai. Mas eu não precisava ficar com os lendários. Ah, e se o Mewtwo vier, como que a gente vai salvar? Agora você fez um acordo com o Lugan, não fiz? É verdade. Tá. Mas agora, Bonnie, o meu pai, ele me ensinou como eu me uno com o Grenin, sabia? Sério? Então eu vou lá treinar. Você vai ficar aí ou você vai comigo? Eu vou de um, Tuxa. Eu tô recuperando meu Pokémon. Ai, tá bom. Tá, eu vou pegar os outros Pokémons aqui. Que eu tenho que estar com todos, né? Blazik e o Lugan. E o Lugan. É, agora eu tô com a minha equipe formada, tá? Então vamos lá treinar, Bonnie. Que tá na hora de eu me tornar... Ai, você tem noção que eu vou ser a segunda pessoa a meu único Greninja. E eu vou conseguir isso amanhã. Amanhã eu quero ver. E falta uma insígnia para a Liga Pokémon. Para eu conseguir entrar na Liga Pokémon. Uma? Uma. Vamos, então. E, Bonnie, eu tô pensando em chamar o Lugan pra me ajudar na Liga Pokémon. Você acha ruim ou não? Eu acho que não. Você acha que ele me ajudaria na Liga Pokémon a ganhar ela? Ele te ajudaria, porque ele é um Pokémon muito forte. Mas eu acho que não é certo. Por que não? Quantas pessoas você vê que conseguem pegar o lendário? Só eu. Então. Ai, tá. Eu vou pensar nisso. Mas falar pra você que o Lugan na Liga Pokémon seria ótimo. Mas tá. Eu vou me unir com o Greninja hoje. E você vai ficar aí. Fica aí. Eu vou voltar quando eu tiver me unido com ele. Tá. Tá. Tchau. 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 Tchau.